Fala galera! Hoje eu vim para São Paulo, estou aqui no Teclab junto com o Ronaldo e toda a galera aqui e eu vim numa missão muito especial, montar uma super configuração, simplesmente o computador mais top que o dinheiro pode comprar hoje no Brasil. Eu sei que essa máquina aqui vai passar longe de ser um custo-benefício, mas é mais pela ciência da causa mesmo e porque a gente gosta de ver máquina muito forte. Então é claro que eu ia precisar da ajuda do Ronaldo, do Jackson e toda a galera aqui do Teclab para poder montar uma máquina realmente digna de receber esse título. Acompanhe o vídeo até o final! Vou montar uma máquina aí super poderosa aqui nesse cabinete. Lian Li Hoffman da Galaxy, olha só! Bonito, né? Jackson, pega as placas de vídeo aí para a gente ir. 3080 Ti Hoffman, pô Jackson, meu. Leve isso para lá, cara, fazer com essas porcaria, placa vagabunda. Pega a 3090 Hoffman lá, meu. Você está pensando o quê, meu? 3080 Ti, cara? Isso é placa de pobre, meu. Agora sim. Essas plaquinhas não tem nem memória, meu. Não faz nem a SLE. Os caras vêm com 3080 a fazer a SLE, 3080 Ti não faz a SLE. Agora sim. Para o processador nós vamos utilizar um Intel Core i9-11900K de última geração com 16 threads no total. A placa-mãe escolhida para esse setup foi uma placa-mãe no formato ATX. O modelo é uma MSI Z590 Mag Ace, preparada para overclock, com alimentação de sobra para o processador e suporte a SLE, que é um dos nossos pontos cruciais de exigência. Para refrigerar esse processador, o water cooler escolhido foi um da Galaxy de 360mm com direitos a LEDs RGB, suficiente para segurar as temperaturas do processador 11900K. Na memória RAM utilizamos 32 GB de memória, no padrão DDR4. 32 GB porque nós somos humildes, mas olha só a frequência, 4800 MHz. Essas memórias são Samsung B-Die, o modelo dela são Hall of Fame Special Edition modelo Gold, modelo exclusivíssimo que só existem essas unidades no Brasil. Como não poderia faltar placas de vídeo de peso, nós até pensamos em colocar RTX 3080 Ti, mas nesse caso escolhemos um SLE de Galaxy RTX 3090 modelo Hall of Fame Premium Edition. Esse modelo possui 24 GB de memória de vídeo e é um dos modelos mais fortes que você pode encontrar hoje no mercado, avaliado cada modelo nesse em mais de R$ 30.000. Para você ter noção, somente a ponte SLI utilizada nesse computador aqui, que é um modelo da NVIDIA suportando o 2ray SLI, ela custa na casa dos R$ 2.000 e teve que ser importada. No armazenamento, utilizamos de armazenamentos rápidos de SSD M.2 no formato NVMe de 1 TB e 2 TB T-Force e também Western Digital. Para segurar toda uma configuração como essa, nós precisamos de uma fonte de alto calibre. Nesse caso, utilizamos um dos melhores modelos encontrados no mercado, que é a Super Flower de 2.000 watts e essa fonte tem certificação Platinum junto com PFC ativa. É uma das fontes mais robustas que você pode encontrar hoje no mercado e facilmente custaria na casa dos R$ 5.000 se encontrada disponível no Brasil. Para o gabinete, utilizamos um Lian Li O11, modelo Galaxy Hall of Fame Edition. É um modelo extremamente especial, com suporte aos hardwares mais variados e mais tops de linha. E é um gabinete que suporta sistemas de refrigeração customizados. É claro que a proposta dessa configuração, como eu já mencionei no início, é fazer o máximo possível sem customizar nada. Então é um gabinete de alto calibre que suporta hardwares extremamente high-end. Para o nosso sistema de refrigeração no gabinete, nós optamos por ventoinhas da Manser, modelo Ventus. É um kit que acompanha três ventoinhas com LED RGB e ela tem um formato diferenciado, onde sua área de LED é num formato quadrado, trazendo a ela uma estética bem chamativa e bem peculiar para esse gabinete aqui. É um kit que existe aqui. Olha só, lol Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, aqui é um detalhezinho que não necessariamente em todas as placas mães você vai ver, mas essa aqui o dissipador cobre o conector do parafuso da placa mãe do meio. Não sei se dá para vocês, é bem ali ó, a pontinha da minha unha. Então é bem naquele meio ali. Como nós vamos colocar duas placas de vídeo que são bem grandes aqui, é importante que tenha esse parafuso aqui conectado para poder fazer uma melhor distribuição do peso, né? Para a gente poder colocar com maior firmeza, garantir que vai ficar tudo seguro. E outro detalhe que é importante vocês tomarem cuidado também é, na hora de você alinhar os fixadores aqui na placa mãe, você se atentar se um deles não está embaixo da parte de PCB da sua placa mãe. Porque isso aqui pode acabar girando um curto caso ele esteja na parte de baixo do PCB e não alinhado diretamente com o parafuso que você vai conectar. Então, vamos lá. 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 Ó galera, a gente já fez alguns testes preliminares aqui, já está mexendo em algumas coisas, configurando na configuração. Vocês podem ver que as duas ficaram bem coladinhas, tá? Deus é justo, mas esse espaço aqui é demais, né? Atenção do CPU, desculpa caramba. Aí está fazendo um overclock ali agora de processador, mas apesar de elas estarem bem coladinhas aqui, ó. Se você aperta esse botãozinho aqui que tem atrás dos modelos da ROP, ela fica com a ventoinha já mais do que 100%, então você consegue manter uma refrigeração bem tranquila. Claro que isso aqui não é utilizada, né? Faz barulho pra caramba, mas dá pra você... Dá pra tirar, faz aqui, ó. Então, não, no dia a dia não tem porquê você utilizar desse jeito, né? Mas se você apertar o botãozinho e diminuir a rotação, ó, fica uma máquina super silenciosa, tranquilo pra estar utilizando. Olha o Ronaldo querendo colocar o I9 lá pra rodar 6 GHz. Não, 5 e 100 só. 5 e 100 all cores? Oi? Todos os núcleos? Todos os núcleos. Meu Deus. Ela dá um grauzinho a mais na tensão. Aham. E a gente não tá afiando muita coisa porque a gente precisa só rodar e mostrar funcionando. Então não queremos que fique dando problema, crash no meio do jogo. Então, vamos trabalhar tranquilo só pra ver, brincar um pouquinho, ver algum resultado. Isso aí. Tava dando 26.500 pontos de Port Royal, é muita coisa. E aí não tava nem pronto ainda, né? Muita coisa. Bom, galera, além de eu vir montar essa super configuração aqui, eu vou aproveitar e vou fazer um convite pro Ronaldo aqui. Ele já está sabendo basicamente do que que é. Mas, Ronaldão, estamos montando o novo centro da Pichal de distribuição. Top pra caramba, são 5 barracões total. Os caras compraram um, meu. É muito grande. E eu sei que eles querem que a gente vá lá passar algum eventual procedimento, verificar como é que eles estão trabalhando. Exatamente. Se puder dar sugestões e tudo mais pras montagens de PC, a gente já confirmou a presença. Os caras são amigos da gente já há muitos anos. E nem tem o que desejar sucesso, o cara já tem sucesso. Só você ver, vocês olharem o lugar, vocês vão acreditar. Show de bola. Então é isso aí, galera. Tá na conta o dinheiro, Júlio? Tá na conta o dinheiro? Depositou pra mim? Beleza, então. Galera, Ronaldão vai lá então, tá? Verificar todos os procedimentos da nossa linha de montagem. Verificar se está tudo correndo bem. Vai passar dicas de coisas pra melhorar também. Certificar a nossa linha pra rodar tudo de acordo com os conformes, tá? É um projeto muito top que a gente fez lá. E com certeza a gente quer fazer um sistema ali que fique à risca. Não é brincadeira, ó. Vou falar pra vocês. Não é brincadeira. O negócio é... Ah, vocês vão ver, galera. Vai ter um vídeo só sobre isso aí. Vocês vão conhecer junto com a gente. E aí